Música Nós tivemos recentemente em 2018 a presença da vereadora Elina ela aprovou uma lei que é a lei 3.958 de 5 de abril de 2018 essa lei ela dispõe sobre a garantia de prioridade da realização de exames necessários ao diagnóstico das neoplasias malignas desde que haja suspeita médica específica trata-se daqui da suspeita de câncer, pessoa que tem o câncer, suspeita dessa doença maligna e essa lei aqui ela garante o que? A prioridade no tratamento na cidade de Anápolis e aqui tem até um prazo aqui, prazo de 10 dias, tem um prazo específico e eu recebi no meu gabinete o senhor Márcio Luiz de Jesus o Márcio ele teve que fazer um exame particular porque ele estava com a suspeita da próstata dele ele fez o exame do PSA e deu alteradíssimo e o próprio médico particular que fez análise verificou uma possibilidade de câncer suspeita de câncer pela alteração do exame e ele já vem tentando uma consulta especializada junto à rede pública, através do SUS e nós sabemos que o SUS tem essa responsabilidade inclusive foi aprovado o estatuto o estatuto da pessoa com câncer que é a lei 14.238 de 2021 que garante tratamentos prioritários para essas pessoas é uma lei federal a Câmara Federal aprovou esse projeto de lei essa lei e aqui na cidade de Anápolis nós estamos vendo a dificuldade para uma pessoa ter acesso a uma consulta especializada e ele veio bater o que? veio bater no meu gabinete pedindo uma ajuda nesse sentido eu trouxe isso aqui para o plenário porque aqui a Câmara nós sabemos que a Câmara é onde é a caixa de ressonância nós estamos levando ao conhecimento das autoridades que a saúde precisa de uma atenção tem um orçamento que precisa ser destinado que precisa chegar para tratar dessas pessoas e as pessoas quando começam a vir na Câmara local que não é o específico para esse tipo de tratamento a gente começa a ficar preocupado então por isso nós levantamos a voz em defesa das pessoas hoje aqui na Câmara de Vereadores E aí E aí E aí E aí E aí